Música Os professores devem manter a greve iniciada no dia 10 de dezembro, apesar da decisão judicial que determinou o retorno às salas de aula, sob pena de pagamento de multa diária. Cobrando diálogo com o município, eles chegaram a ocupar a frente da prefeitura. Nós estamos na efervescência do movimento, a categoria está muito forte e não é um enfrentamento ao judiciário, jamais faremos esse enfrentamento. Contudo, a nossa visão, pelo menos desses últimos dois dias, é de que a greve continua. Os professores têm duas reivindicações, atualização salarial que é prevista em lei e reestruturação das escolas. Pedem 12,84%. O município ofereceu 6,42%. Existem recursos na ordem de 10 milhões do Fundeb, dos quais a gente vem lutando para que sejam empregados em reformas, manutenção das escolas, para melhorar também as condições de trabalho e o estudante ter o prazer de entrar em uma escola e não, muitas vezes, com janela até remendada, parece muito mais uma favela. Em nota, a prefeitura disse que sempre esteve aberta a negociação e que apresentou uma proposta responsável e dentro da sua possibilidade financeira. Na tarde desta terça-feira, atendendo a um recurso da prefeitura, a justiça dobrou a multa diária de 10 para 20 mil, caso os professores não retornem às salas de aula. Nesta quarta-feira, a categoria deve se reunir em uma nova assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho